Você está sentindo por aqui, por si mesmo. Não, não. O que foi? O Lucas vai ouvir. Você está brincando, né? Lucas! Lucas! Cadê o Danilo? O Danilo ficou preso no trabalho. Pedi para eu vir te buscar. Sabe aí. Sabe aí, cara. O Danilo me falou que você tem uma namorada, é verdade? Não. Não tem? Agora ela é namorada do Marcelinho. Só porque ele tem um kart. Porque ele fez aniversário num parque de diversões. A Mayra, lá da minha escola, me contou que a Luísa gosta de mim. Mas eu não gosto dela. Porque ela já namorou o André e o Luís. E eu não gosto deles dois. Bom, cara, fica tranquilo. Uma hora aparece uma que você gosta. Você é namorado do meu irmão, não é? É, eu sou. Meu pai não gostava de você, sabia? É, eu desconfiava um pouco disso. Ele brigava muito com a minha mãe. Por tua causa. É que nem todo mundo gosta de todo mundo, Lu. Você, por exemplo. Você não gosta do André. Antes ele gostava de você. E falava que você era quase família. Mas aí depois ele parou de gostar. É difícil a gente se acostumar quando as coisas mudam. Mas eu acho que no final... Sei lá. Ainda eu gosto de você. Danilo. Não consigo dormir. Posso deitar com vocês? Deita aí. E... Quando você fica de um jeito? lmas? Então, fica aqui. Ia, eu, eu, eu. E aí você, eu quero amar aqui. Você está aqui. Eu, eu... Eu que você está aqui. Mamãe, você vai sair agora? Eu preciso mais cedo do trabalho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Chegaram as passagens aqui em casa da... É a lua de mel, né? Tá bom. Diz que não vinha. É, inventei uma gripe no trabalho. Vem aí. Pegou a passagem? Peguei. E o passaporte? Também, né? Antes eu estiver ocupado, vê lá quem você vai mandar pra pegar o Lucas na escola, hein? Aí ele perguntou de você ontem. Acho que tava com saudade. Manda um beijo. Ah, eu queria ir com você. Então tudo bem. Tchau. 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 Tudo bem? Não. Posso dormir com você? Pode. Deita aí. O que aconteceu? Você está triste? É. Coisa de gente velha. Mas você disse que eu era velho. E que nem era mais café com leite. É, mas o meu é outro tipo de velho. As coisas mudam quando a gente fica esse tipo de velho. O meu amigo me disse que é difícil a gente se acostumar quando as coisas mudam. Mas no fim, sei lá. É. Desperta, seu amigo. Vamos dormir? Vamos. Boa noite. Boa noite. Se quiser, pode dormir de tênis. Tá bom. Tô mais um pouquinho desse. Quanto que eu coloco primeiro? Coloco 15. 15? É. Lúcio fez prova hoje? Fiz. Do quê? De ciências. Foi bem? Fui. Olha, esse tem um negocinho de pipoca. Ah, depois de conta pipoca pra gente testar, então. Tá. Tá bom. Você foi bem mesmo? Fui. Vê se ficou bom. Tá frio. Então vamos colocar o próximo. Quanto que eu coloco esse? Fica 20. 20. Ah, eu passei naquela fase 3 do Tomb Raider. Passou? Eu passei. Depois eu te ensino o que faz. Tá. Porque eu vou ir nesse. Hã? Eu sei que vai ser bem nesse. Por quê? Porque eu... Eu não me... Eu sou filho. Mas eu não te explico. Eu vou ir nesse. Já. Vou ouvir. Um. Um. Os três. Um. Quanto mais quente? Quanto mais quente. Quanto mais quente. Quase. Então eu vou te jogar... Eu já tenho lição pra fazer hoje? Um. Tenho lição pra fazer hoje? Tem. Então eu quero ver. Fiquei aqui. Fiquei aqui. Fiquei aqui. Fiquei aqui. Fiquei aqui. Fiquei aqui. Eu vou comer jato. Eu vou comer jato. Eu vou comer jato do Brasil. Eu vou comer jato. E agora? Tá bom? Não tá bom. Yes! Então, é café?